Toma, toma Toma, toma Toma, toma Stay back, deixa eu te falar Você comia eu e uma amiga minha Bosh, 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 bosh Toma, toma 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 Gela, 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 gela Joga o bundão pra trás e nós Empurra, empurra Empurra na filha da putinha Empurra, empurra Empurra na filha da putinha Empurra, empurra Empurra na filha da putinha Toma, toma 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 Vai colocar Colocando a bundinha no chão Bundinha no chão Bundinha no chão Bundinha no chão Vai colocar, colocar, colocar Colocando a bundinha no chão Vai, 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 vai Colocando a bundinha no chão Vai, 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 vai Colocando a bundinha no chão E o Starback tá tocando? Mano, vixi Estudiu Tô, 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 tô Preio, lança Se avaborar com ela Em cima da minha loja Taco, eu taco nela Me dá do local no doce, faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto o dedo Com o sol e chover, ela tá com a bundinha batendo O sol é chover, ela tá com a budinha batando O sol é chover, ela tá com a budinha batando O sol é chover, ela tá com a budinha batando O sol é chover, ela tá com a budinha batando Busterback, deixa eu te falar Você comia e uma amiga minha Ei, ei Ei, ei